Antigamente o que era conceito de espaço, das pessoas morarem em apartamentos grandes, mudou. Os valores são outros. Então hoje a gente consegue, com muita tecnologia, com inteligência de espaço, num apartamento ultra compacto, oferecer mais do que a pessoa tinha antigamente. E a gente equipou esse apartamento de 23 metros, de uma forma que você consiga fazer desde uma festa, trabalhar, dormir, e são conceitos ultra inovadores. Qualquer espaço aqui, assim como aeronaves, como barcos, ele é totalmente aproveitado. O apartamento é inteirinho controlado por uma automação. Ele pode controlar pelo iPhone de forma remota, ligar o ar-condicionado, ligar a luz. A gente tem um banheiro, que ele tem um conceito ultramoderno. A gente vê aqui, confortavelmente, uma televisão, um telão, que ele é acionado pelo sistema de automação. Ninguém dorme e come ao mesmo tempo. A gente tem uma cama de casal escondida, levinho. Qualquer pessoa pode abaixar. A gente tem uma bancada, a mesa anda. A gente tem uma cozinha completa. Pia, pra lavar pratos e etc. Um fogão de duas bocas elétrico. Aqui, geladeira. Forno, micro-ondas. Tudo o que ela precisa. Embutido, prático, rápido e muito eficiente. Vocês estão vendo que tem uma mesa de centro, baixinha. A mesa de centro que a gente viu, que era pequenininha, ela vira uma mesa de jantar pra até oito lugares. E aqui, tem uma outra surpresa. A gente tem mais dez cadeiras que ficam ultra compactas, fininhas e cabem todas nesse armário. Com 20 metros quadrados, a gente torna esse espaço muito mais eficiente. Então, isso é reinventar a vida das pessoas. É isso que nós, a VITACON, tem feito desde o começo da sua história. E a gente acha que esse é o novo estilo das pessoas morarem. Uma vida sob medida. Uma vida. Uma vida. Música Obrigado.